E aí, galera do AllBlue, belezinha com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de perguntas e respostas aqui no canal, aqui no AllBlue. Vamos lá, a gente vai trabalhar uns temas interessantes, hein? A Bari-Bari, do Bartolomeu, o Cetão Apelona, o Guia 50, do Rufy, essa história aí do Sakazuki ter vindo de um ano, será? Ah, e o Gilberto Porto, já dando um spoiler pro Gilberto Porto sobre a sua participação, vem complementar aquela sua ideia sobre o fruto da invisibilidade, ele vai falar do Moria, então temos uns temas interessantes pra gente discutir. Mas antes disso, dá like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Eu conto contigo, hein? E vamos lá para a pergunta do Gilberto Porto. Ele manda aqui, olá, meu querido Capetão, eu venho novamente com as minhas indagações sobre as problemáticas da fruta da invisibilidade. Era muita coisa pra uma pergunta só, então dividi em duas. Então aqui vai a segunda parte. Fiquei imaginando sobre as possibilidades de dois indivíduos com o mesmo poder de Akuma no Mi, nesse caso a fruta da invisibilidade. Nós sabemos que caso duas pessoas vivas moldam a mesma fruta, o poder ficará com o primeiro a ingeri-la. Mas e se um antigo usuário falecido tenha seu corpo reanimado? Como o Moria possivelmente fará com o cadáver do Absalom? Será que não haveria alguma espécie de poder residual? Nunca vimos isso até então, mas a amplitude das aplicabilidades do poder do Moria são diversas. Como por exemplo, o Wars distorcendo o próprio corpo de maneira mais similar possível ao do Rufi, pra tentar copiar os golpes do nosso protagonista. Não sabemos também se o antigo Rox, Captain John, possuía alguma fruta, elemento comum até então nos membros conhecidos desse grupo. E se ao virar um cadáver, General do Moria não havia manifestado algum tipo de poder, pois foi muito pouco explorado no arco de Thriller Bark. Até semana que vem, meu lindo! Valeu pelo Pergunta e até semana que vem, Gilberto! Espero novas perguntas sendo formuladas por sua pessoa pra enriquecer aqui os nossos vídeos. Olha só, eu gostei muito que tu pontuou sobre a Sakuma no Mi. Tipo, duas pessoas comem, dão uma mordida, mas quem ingeriu primeiro é que ganha o poder. A gente vê isso na novel do Ace, que tá sendo adaptada pra mangá nas One Piece Magazines, pelo Boichi, aquele que ilustra Dr. Stone. Só que aí a tua questão é sobre o poder residual a partir de um paranauê tipo que o Moria faz, né? É uma parceria Moria-Hogback. Então, tu citou o Wars. Ele estica, mas ele estica por conta da sombra do Rufi. Então, será que dá pra ter um poder residual a partir do cadáver? Tem uma personagem, a gente vê essas características em vários zumbis do Moria, mas eu quero pegar aqui como exemplo a Sindri-chan. Porque a Sindri, ela tinha a alma de uma maid, né? De uma diarista que quebrava pratos. E tinha o corpo daquela atriz Sindri que o Hogback era apaixonadão. Então, tipo, a gente vê a característica da sombra quebrando prato, mas tem um momento, acho que até o momento que o Chopper, a Robin, estão enfrentando o Hogback até que o Wars começa a destruir tudo, que a Sindri, a atriz, a dona do corpo, não da sombra, começa a chorar. Então, parece, né, um início de um despertar da alma daquele corpo. Então, de repente, né, o Gekko Moria, ele pode expandir o poder dele. Tu falou em aplicabilidade, né? Então, o poder do Moria é muito versátil. Então, eu acho que pode ter espaço pra isso. Porém, quando a gente fala em despertar, propriamente dito no mundo de One Piece, eu vejo o Shadows Asgard, né, o Moria reunindo todas as sombras, já como um despertar. Mas o Oda, ele precisa ser mais didático. Ele precisa dizer o que é, de fato, um despertar. Senão, ele tá abrindo aí os horizontes pra gente pensar ideias como essa. É uma ideia muito boa. Então, caramba, velho. O Gekko Moria, ele pode extrair algum poder de Akumanomi a partir do cadáver. Porque ele lembra, né, dos poderes que ele teve. Mas aí eu acho que seria muita apelação também. Então, eu acho que não. Eu acho que ele vai pegar personalidade do cadáver, técnicas que aquela pessoa que viveu outrora aprendeu. Espadachim, boxe, o que for. Mas que as técnicas, principalmente, vêm das sombras. Eu acho que, em relação ao cadáver, vai ser um pequeno despertar. Acho que só foi um emocional ali pra Thriller Bark mesmo. Mas é uma boa ideia pra fazer todo mundo pensar. E aí? As sombras dão poder. O Ores esticou. Mas será que o cadáver também vem com informações? É bem bacana de pensar por esse lado. E olha, galera, faça que nem o Gilberto Porto. Vocês viram quando a perguntinha dele apareceu, que ele tem uma medalha de ouro do lado do nome dele? É porque ele é membro aqui do canal já há muito tempo. Então, seja membro também. Se o YouTube é a tua plataforma preferida, vamos gamificar o apoio que você dá ao AllBlue. Você recebe essas insígnias ao lado do seu nome, que vão crescendo de acordo com o passar do tempo, né? E também vão ganhando emojis exclusivos. E tem as recompensas. Nome no final dos vídeos, uma cota pra você ter a sua previsão ou pergunta aparecendo aqui nos vídeos. Eu conto com vocês. Beleza? E vamos lá, ó, pra pergunta de Isadora Bernardes, que apareceu ontem no meu TikTok, hein? Já gravei um drops dessa pergunta da Isadora pro TikTok. Matheus Joy Boy. Você me procura lá assim que você acha. Então, Isadora, baita pergunta. Deixa... Até ilustrou, né? A capinha, tanto do TikTok quanto aqui do YouTube. E ela diz, ó, Fala, Capitão, tudo bem? Eu estive pensando aqui sobre uma pequena teoria de que o Akainu seria de um ano e até pode ter sido um Yakuza. Acha que rola? Calma que o negócio vai fazer sentido. Pra mim, já faz. Você não precisa nem explicar que eu já encaixei as coisas aqui. Mas é legal que tu veio detalhando, né? Além do nome dele ser inteiramente japonês, que é a nacionalidade representada em um ano, ele tem uma tatuagem no ombro roxo com rosa, que parece umas flores. E são, assim como as do Ashura Doji e do Yogoro, que são, além de nascidos em um ano, parte da Yakuza. Acha pertinente essa teoria? Fui pesquisar também sobre a Yakuza e uma das principais características deles é as tatuagens cobrindo o corpo. Olha que legal! Sabe o que eu fiquei pensando? Será que o Sakazuki... Vamos primeiro, né, fazer essa separação dos nomes. Akainu, o cão vermelho, é o nome do Sakazuki enquanto almirante. Eu gosto de me referir ao Sakazuki como Akainu no pré-timeskip. Agora, ele não é mais almirante, ele não tem um codinome. Ele é o almirante de frota Sakazuki. Então eu vou estar falando aqui mais Sakazuki pra me referir a ele, certo? Fico pensando, me baseando aí no flashback da Big Man, que a gente conhece a mãe Carmel e ela traficava crianças ali em Elbaf. Tem uns gigantes marinheiros que só são marinheiros porque teve toda lavagenzinha cerebral, né, já que eles, desde criança, estão treinando na marinha. Então será que aconteceu algo do tipo com o Sakazuki? Não que tenha sido responsabilidade da mãe Carmel, mas algum outro traficante de crianças. Foi até o ano, né? Então acho muito interessante. Tem uns pontos aí. O Sakazuki realmente tem um nome japonês. Tem outros personagens com nomes japonês. Mas aí tem aquele ponto da tatu de flores. A tatuagem do Sakazuki, ela é muito característica. E tu pega aí, né, dois personagens bem importantes que tem essas tatuas também. O Ashura Doji e o vovô Ryo. Fico até pensando se o Sakazuki foi discípulo, sei lá, até parente, irmão do vovô Ryo, mas foi traficado e foi pra marinha ao ponto que ele é almirante de frota e cresceu cruel por algum treinamento da marinha. A gente vem falando aqui em várias análises, em Mahiro Academia, em Jujutsu Kaisen, em One Piece também, né, sobre como as pessoas são moldadas por sua realidade. O Orochi, ele foi, ele é quem é hoje, né, o Shogun Orochi de One Piece, por conta da realidade que ele viveu. Por conta do pai dele ter esquematizado a morte dos Daimyo's, matou os Daimyo's envenenados, recebeu pena de morte. Mas aí o povo, né, uma galera mais extremista de One Piece, perseguiu até mulheres e crianças, Kurozumi. Então, o Orochi, ele se moldou por conta desse terror que ele viveu. E aí, de repente, o Sakazuki se moldou tão cruel por conta da crueldade da marinha enquanto instituição, que é um braço do governo mundial, que é cruel por si só, né. Prevejo até que no final de One Piece, eles criam os Sentinelas de X-Men a partir daquela ideia que a gente já tem dos pacifistas, né. Então, essa parceria aí com o Dr. Vegapunk, a Divisão Científica da Marinha, SSG, mas isso já é pauta pra uma outra pergunta, né. Olha só, Thiago Cervantes mandou aqui. Fala, Capitão, beleza? Então, eu sou grande fã do canal. Obrigado, meu querido. Eu queria fazer uma pergunta curta e rápida. Faça, ela já tá aqui. Rufi desenvolverá necessariamente o Gear 50 pra derrotar o Kaido ou veremos essa habilidade apenas após o One? Cara, é uma pergunta complexa. É uma pergunta, como é que o Thiago Cervantes disse? Curta e rápida. Mas a resposta, ela tende a ser um pouco mais elaborada, né. Porque o Gear 50, eu venho trabalhando essa ideia com vocês sobre o que eu acredito. Eu acho importante reiterar, tem gente chegando no All Blue hoje por conta desse vídeo. Então, é interessante explicar como é que eu penso sobre o Gear 50. O Gear Force, quando a gente viu nascer em Dressrosa, ele é a união das propriedades do fruto de borracha com o hack do armamento. Certo? Então, eu tô acreditando que o Gear 50, ele vai ser a união das propriedades do fruto de borracha do Rufi, de repente, despertado. Então, seria tipo, despertar mais hack. Porém, o Rufi adquiriu uma nova técnica do que tange ao hack. O armamento régio. Ou seja, o armamento do rei. Então, imagina se ele usa as propriedades do fruto de borracha com o armamento régio. Interessante que o vovô Ryo, quando o Rufi tava no modo Gear Force, ele viu uma divindade no Rufi. Então, eu fico imaginando, né, essa parada de você vai dar uma porrada com a espada e aí você vê os raios saindo, né, na direção que você sacudiu a espada. Fico imaginando se o Rufi pode desenvolver um modo. Não sei se seria mais uma forma do Gear Force. Eu acho que por conta do armamento régio, seria o Gear 50, finalmente. as propriedades de borracha da Akuma no Mi do Rufi, mas o armamento régio, fariam ele ativar o Gear 50 de uma forma mais diferentona, com o raio saindo do seu corpo o tempo todo. Não só quando ele vai dar um golpe. Seria legal. E eu acho que, por ter sido derrotado duas vezes pelo Kaido, ele pode precisar de um power-up. Contra o Crocodile, o Rufi também dividiu em prestações a sua vitória, né? Porque o Rufi, ele perdeu a primeira vez, né? O gancho na barriga. Depois ele perdeu quando ele virou o Miso no Rufi. E aí, por coincidência, ele jogou água que caiu de volta e deu bom. Então, depois ele não criou uma nova técnica. Ele venceu o Crocodile com o novo golpe. Gomu Gomu não estome! Mas nem Gear era. Era a forma base dele. Então, ele não precisa, necessariamente, de uma transformação aqui. Eu tô achando que ele pode voltar com mais sede ao pote de vencer. Mas aí, também tem espaço pra ele criar o Gear 50. Já que o Oda vem desenvolvendo os Gears, o Hack. Então, tem muitos poderes e técnicas pro Rufi usar. É por isso que eu tô acreditando num power-up também. Queria saber a opinião de vocês, queria saber a opinião do Thiago Cervantes, como é que continua a opinião dele depois dessas ideias aqui. Beleza? Desculpem se eu sou repetitivo com as minhas ideias, mas é que eu sou meio consistente naquilo que eu acredito. Se o meu pensamento não foi refutado na minha opinião, se o meu pensamento se mantém forte, eu vou com ele. É tipo quando eu sempre digo, né, que qual é o comanomia que você escolheria pra comer no mundo de One Piece, Matheus? Uma pergunta extra que ninguém fez, mas de vez em quando fazem. Eu escolheria a comanomia do Marco. Eu sempre digo isso. Porque tem cura, tem fogo, ele voa, é zoã, aumenta os atributos físicos, velocidade, resistência, força. Então pra mim é muito completo, né? Então, até hoje eu mantenho essa opinião. Por isso que eu sempre falo isso sobre o Guia Force, Guia 50, propriedade do fruto de borracha, mais o Hack. Vamos ver se o Despertar vem aí. ainda no arco de um ano. E a última pergunta é do Fábio PS Stolf. Salve, capítulo, tudo certo? O que é que você acha sobre a onipotência da Bari Bari Nome que estava com o Kurosumi, sei lá o que, é o Kurosumi Semimaru. Kurosumi Rigurati e Kurosumi Semimaru são aqueles ancestrais do Orochi. Acredita que o Oda quis apenas utilizar como justificativa para o Oden não conseguir chegar em Orochi? Sim. Ou também pode ser um buff na fruta para futuros aparecimentos do Bartolomeu? Tô bem. Principalmente agora que especulamos que a grande frota chegará na guerra. Abraços. Pois é, galera, fizemos um vídeo aqui que saiu na terça-feira, um vídeo de previsões para o capítulo 1014. Depois daquele final inesperado, aquela página dupla no 1013, eu tô achando que a grande frota vai chegar. Tô achando que o Orochi vai cair no navio do Bartolomeu falando nisso. Mas vamos lá, essa fruta ela é muito problemática. Eu acho que o Bartolomeu vai mostrar esses buffs. O Oda já falou, não lembro se em SBS, se em entrevista, que ele não iria inserir uma fruta de barreira se ela fosse quebrável, se ela fosse destrutível. Mas, velho, a gente vê assim, o Oda inseriu o Haki de maneira geral para ser um contraponto a Loguias. E parece que é só isso. E as Paramécias são muito absolutas. E eu não curto muito isso. É por isso que o Oda ele precisa explicar melhor. Até onde o Haki vai? Ele só tem vantagem com Loguia? Beleza, tornou tangível. Mas o usuário Loguia ainda pode usar os seus poderes. Então, parece que você não consegue cancelar o efeito de uma Paramécia, né? É louco pensar por esse lado. Então, é interessante que me dá vontade de estudar mais os frutos Paramécias. No vídeo de previsões eu até falei que fiquei com vontade de fazer um vídeo sobre as Zoans. De repente, eu posso fazer três vídeos. Um vídeo comentando sobre Paramécias, sobre Zoans e outro sobre Loguias. Vocês gostariam de ver uma série aqui no canal desse tipo? Seria legal. Mas é. Então, eu acho que eu não compro muito isso. Eu só deixo passar, abstraio, mas eu acho que falta explicação do Oda em relação como é que é o clash de hack com Paramécias e Paramécias específicas tipo essa do Bartolomeu. Bom, pensem aí, respondam essas perguntas do Fabio, do Thiago, da Isadora e do Gilberto. Beleza? Eu quero muito ver a construção de ideias aqui no Oblu. Vocês são bons, vocês são incríveis. Olha, dá like nesse vídeo, não esquece, beleza, de se inscrever no canal, clicar no sininho e até a próxima!